E um dos fugitivos da penitenciária, um dos fugitivos da penitenciária de Água Boa morreu em confronto com a polícia durante um confronto com uma equipe da Força Tática na região do Araguaia. Nós vamos voltar a falar ao vivo com o Francesco Ligomes, que tem uns detalhes. Menos um, 14 foram dois presos, então vamos fazer a conta aí. Estão fazendo um limpa, né? Menos um, né, Francesco Ligomes? Justamente, Oliveira, já estamos começando a ver o resultado desta operação que está mobilizando as Forças de Seguranças. É importante destacar, Oliveira, que três já foram, na verdade, recapturados e este outro homem acabou sendo morto durante um confronto com uma guarnição da Força Tática. Ou seja, dos 14, nós temos três recapturados, um que acabou morrendo, outros 10 que ainda estão fugitivos. São fugitivos, mas por pouco tempo é questão de tempo para a polícia chegar até esses suspeitos, esses foragidos, na verdade. Como que este homem, como este fugitivo acabou morrendo em confronto? A guarnição de Força Tática recebeu a informação de que uma fazenda na zona rural de Água Boa, há pelo menos dois dias atrás, uma tentativa de roubo havia sido registrada. Diante disso, foi intensificado o patrulhamento por parte da guarnição de Força Tática e demais Forças de Seguranças. O que que acontece? Eles conseguiram, às margens de uma rodovia federal, isso na zona rural de Água Boa, localizar um indivíduo em atitude suspeita. Ele estava às margens da BR-158, próximo a essa fazenda, que teria sido um possível roubo alguns dias atrás. O que que acontece? O homem, segundo a polícia, ele estava armado e tentou atirar contra a guarnição de Força Tática. Os policiais buscaram se defender, se esconderam em pontos estratégicos e revidaram esses disparos de arma de fogo. O homem acabou sendo alvejado por diversos disparos, ele chegou a ser socorrido, foi encaminhado até uma unidade hospitalar, o Hospital Municipal de Canarana, que era o local mais próximo de onde houve este confronto. Porém, ele não resistiu e acabou morrendo. É importante destacar que os outros três que foram recapturados, eles não teriam oferecido nenhum perigo à guarnição. Assim que eles avistaram as forças policiais que realizaram a recaptura deles, eles simplesmente levantaram as mãos para cima, deitaram no chão e reconheceram que perderam. E eles foram reconduzidos para o devido local. Já este outro, ele escolheu, segundo a força policial, segundo a guarnição de Força Tática, o confronto. O confronto aconteceu e o desfecho é que ele já foi encaminhado, inclusive, ao IML, o Instituto Médico Legal. Foi submetido a exame de necropsia e os procedimentos foram adotados. É importante salientar ainda que esta operação, na tentativa de recapturar esses outros dez que continuam foragidos, seguem por tempo indeterminado, contando com um efetivo bastante elevado, inclusive o apoio do seu PAER, que é o helicóptero, uma força bastante especial que auxilia nesta tentativa, pois nós estamos falando, Oliveira, de uma região de mata, de difícil acesso, com diversas fazendas e uma possibilidade que eles poderiam já ter algum carro, alguém esperando eles aqui fora, que ainda está sendo investigado, não foi descartado, mas vai cada vez mais sendo fraquecida, enfraquecida essa tese, pois eles estão sendo localizados, sim, em região de mata, eles estão tentando se esconder, mas conforme vai passando o tempo, a situação vai ficando cada vez mais complicada e os policiais, policiais, as forças de segurança do estado de Mato Grosso precisam dar uma resposta enquanto antes, pois todo o estado, né, Oliveira, está atento em relação a essa questão de água boa, agora nós temos a questão também de Várzea Grande, conforme nós falamos agora há pouco, os cinco fugitivos, temos aqueles dois da penitenciária central do estado e nós vamos continuar acompanhando, caso tenha atualização, eu já entro falando para você, Oliveira. Obrigado.